Amado pra ti Mama se mulher É ser especial Não existe Mama se mulher É ser especial Não existe Mulher moza Viva mulher Viva mulher Viva mulher Viva 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 Começou a ser pontuando Eu não gosto Tchau, chabile Primeira Beato Amado Viva Música Você mulher, tem tudo pra dar certo Sua beleza apaga na minha língua, vocábulo desiste Olhei de coração frágil, mas determinado, pronto é pro trabalho És a luz de qualidade de defeito, por isso a luz brilha em todo lado pra ti Música 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 Música